A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Segundo o airdrop da Coinsbit, pagou R$ 1.300. Sou o Bitcoin, quero falar com vocês aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, você já pode trocar as suas moedas lá na Coinsbit da CNG agora. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então hoje acordamos aí com a surpresa da Coinsbit fazer o lançamento da moeda CNG que fizemos o airdrop há algum tempo atrás, tá? Então só para conferir, o vídeo que eu fiz aqui foi há 3 meses atrás, 20 de fevereiro, beleza? Teve muita visualização, então muita gente vai estar ganhando essa moeda aqui provavelmente, tá? Então para a gente começar o vídeo, estou aqui já na cotação da CNG em Bitcoin. Muitas pessoas estão falando que a CNG vale 1 satoshi, vale 1 satoshi, vale 1 satoshi, tá? Realmente ela está aqui com o preço de 1 satoshi, mas esse preço é fictício e ele não é real. Por quê? Antes de você ver o valor da moeda, você tem que ir até o book de negociação, tá? Então aqui a gente vê, ó, ordem de venda e ordem de compra, tá? Ordem de venda tem muitas ordens de venda e ordem de compra não tem nenhuma. Ou seja, a moeda ainda não vale 1 satoshi, tá? Não tem compradores para 1 satoshi. Porém, você pode estar vendendo essa moeda para o par USDT, que é o tether. Então você vem aqui na aba stable e você procura aqui a moeda USDT. E aí você procura aqui, ó, CNG barra USDT, que é o par da CNG para vender em dólar. E aí você vai encontrar ordens de compra e agora sim ordens de venda e agora sim ordens de compra. Tá? Então, ó, temos compradores aqui, ó, 0.00031, 0.000295 e vários compradores aqui para a gente poder estar executando nossas ordens de venda, beleza? Então a CNG não chegou a 1 satoshi, ela está bem menos do que isso, tá? Ela deve estar, sei lá, a 1 terço de 1 satoshi, tá? 3 vezes menos de 1 satoshi. Então, esse é o valor para você vender a moeda neste momento, caso você queira, tá? O volume é de 6.100 dólares, é um volume bem baixo, a gente esperava bem mais. O último evento lá da Coinsbit, da moeda CNB, foi muito melhor, tá? Eram milhões e milhões de dólares em volume. Esse aqui está bem fraco e é por isso que eu decidi vender as minhas moedas na hora que eu percebi que dava para vender, tá? Então, acordei hoje cedo, já vendi todas as moedas que eu tinha, não quero guardar essa moeda porque eu não estou vendo força nessa moeda aqui para crescer no futuro, beleza? Então, vai ficar a critério de vocês, tá? A minha opinião é que vocês vendam as moedas e façam lucro, tá? Se você quer tentar a sorte, você segura as moedas para o futuro aí, mas eu recomendo vender. Então, você pode vir aqui, cng.usdt e vender as suas moedas, tá? Então, você vem aqui, coloca a quantidade e executa a ordem de compra aqui para que você esteja vendendo as suas moedas. Eu vendi as minhas moedas bem cedo hoje, tá? Não consegui fazer vídeo cedo, mas eu vendi ela aqui há mais ou menos 10, 6, 11 horas, tá? E eu fiz o saque aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Primeiramente, as vendas que eu fiz. Então, aqui em History, você vem aqui em History para você acompanhar o histórico da sua conta. Deixa eu atualizar a página aqui, que está meio lagado agora. Estou abrindo outra página aqui. Então, em History. E aqui, ó, é... Ordens. Deixa eu ver, ordens. É aqui mesmo, tá? Em Ordens. Então, aqui, ó. Primeiramente, eu vendi a CNG, tá? Então, ó, tudo isso aqui, ó, é ordem de venda, tá? Eu fui executando venda, fui executando venda, fui executando venda, fui executando venda. Então, eu vendi várias vezes, ó, a CNG para dólar, para o SDT. E depois, eu comprei, é, etéreo no par o SDT, tá? Então, eu vendi para dólar e comprei etéreo para eu fazer o saque, beleza? E aí, ó, eu fiz o saque hoje, mais ou menos, meio dia, ó. Saquei um etéreo, tá? Então, um etéreo na cotação de hoje, R$ 1.287, quase R$ 1.300 aí, tá? E aí, eu fiz o saque e, para provar para vocês, já está aqui na minha carteira, ó. Na minha carteira da MetaMask, eu já tinha um pouco de etéreo aqui, então, juntou. E agora, tem aqui o valor de 1.39 etéreos, beleza? Então, eu saquei um etéreo aqui nesse evento, tá? Mais ou menos R$ 1.300, foi um evento muito bom para mim, tá? Eu tive muita referência, deixa eu ver aqui. Referência, eu acho que teve mais de mil referências. Vamos contar aqui. Não está marcando aqui, ó, elas sumiram. Ah, está aqui, ó. R$ 2.700 referência, tá? Então, é muita referência que eu tive, por isso que eu tive um valor alto. Mas esse evento aqui, ele não foi tão bom, tá? Se você fez poucas referências, você vai ganhar R$ 50, R$ 30, R$ 20. Infelizmente, essa moeda não era tão boa quanto a última que foi lançada aqui na Coinsbit, beleza? Vamos esperar aí os próximos eventos da Coinsbit, vamos ver se eles são melhores. E de novo, vocês façam o que vocês quiserem com a moeda, a moeda de vocês, tá? Eu recomendo que vendam, eu vendi, eu provei para vocês aqui em ordens que eu já vendi as minhas moedas, tá? Então, ficar só falando é uma coisa, falar e fazer é outra. Então, está aqui para vocês a prova do que eu fiz, beleza? E, pessoal, muita gente fala, ah, Ivan, eu não vi que lançou de manhã, eu perdi a hora. Pessoal, vocês têm que estar nos grupos Telegram e WhatsApp, tá? Então, entra aqui no grupo Telegram, entra no grupo WhatsApp para você estar sendo informado, tá? Na hora que eu acordei, eu já vi o WhatsApp, já vi que dava para vender e já fui correndo. Então, se você está no WhatsApp, é mais fácil do que você estar indo procurar informações aí. Você vai perder tempo, todo mundo que vendeu de manhã ganhou mais dinheiro. Se você vender agora, você vai ganhar menos dinheiro. Então, você tem que ser rápido, o mercado é bem dinâmico. Então, se você tem que ser rápido, senão você fica para trás, beleza? Então, é isso, entra nos grupos Telegram, WhatsApp, CoseTV e LibreTV. É isso aí, muito obrigado, vá, liu!